MÚSICA E é hoje! E hoje tem leão, pode cantar, aí eu canto mesmo e eu não quero nem saber, ó. Só que assim, até agora, nessa horinha que eu tô gravando e vocês estão me vendo, a gente não tem nenhuma novidade se terá torcida do esporte. Como assim, Nicolás? Se tu fizesse um vídeo aqui ontem e a gente soube, né, por você e por todos os outros, né, influenciadores, jornalistas, repórteres. Gente, vamos lá, ó. Sim, o esporte conseguiu eliminar. Vou ser bem explicativo aqui, bem rapidinho, porque a gente ainda tem algumas coisas pra falar sobre o pré-jogo. Porque o jogo irá acontecer, né, é uma coisa que tá notório. Mas agora é o seguinte, o esporte foi, o esporte conseguiu eliminar, o esporte foi dentro lá, dentro do STJD, tá certo? E aí, cara, o esporte recebeu uma surpresa. Por quê? Porque o governo do estado de Pernambuco correu pra judicializar essa decisão, tá certo? E aí, como judicializou, até agora a gente não tem nenhuma novidade. Só que o Diógenes Braga, que é presidente do Náutico, pra não descumprir a ordem que já está sendo descumprida pelo Náutico, né, querendo ou não, porque o STJD, ele deu uma ordem pra ser cumprida. O Náutico não cumpriu de imediato. Então, pra colocar carga de ingressos pra vender. O Diógenes tava com a venda pronta, tudo preparadozinho, ia colocar pra venda, ia colocar realmente o sistema ali, né, de vendas pro esporte. E a venda vai ser, pelo menos, né, seria na Ilha do Retiro, na bilheteria do esporte. E aí, cara, a SDS ameaçou de prisão o Diógenes Braga. A SDS, pra quem não sabe, é a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, tá? Ameaçou o Diógenes Braga, presidente do Náutico, que se ele começasse as vendas do jogo para a torcida visitante, no caso do esporte, ele seria preso. Então, assim, tá ridículo, tá uma coisa feia, tá uma coisa que não tem nexo. Parabéns, Raquel Lira. Você já começou ridícula, tá certo? Você já começou sob pressão. Você tá mexendo com a maioria de um grande povo do seu estado que você governa, que gosta, que ama e partilha futebol. Que vive futebol, que quer clássicos, que quer ir e que se respeita a decisão de Pernambuco com a FPF, que também não serve pra merda nenhuma, vai também não servir com a Confederação Brasileira de Futebol, que manda também na Copa do Nordeste. Então, você está sendo uma governadora que, além de tudo, começa em dois meses ainda de mandato, já fazendo uma coisa que você já pode perder. E muito, lá na frente, prestígio. Cuidado! Cuidado! Você está deixando um dos maiores patrimônios daqui, que é um torcedor, né? Porque os três grandes aqui têm torcedor e é isso que a gente tá vendo. Mas, nesse momento, o torcedor rubro-negro não tem ingresso à venda. Você que tá aí, ah, meu Deus, tem ingresso à venda? Não tem ingresso à venda de jeito nenhum. O Esporte Clube do Recife tá esperando, né? Ainda, todo mundo tá esperando ainda, porque é uma coisa impressionante. Mas, se, se, não disponibilizar a carga de ingresso, o jogo, diz Náutico Esporte, pode ser de portões fechados. Então, vai perder a graça, por quê realmente? Por quê? Por causa do governo do estado de Pernambuco. Agora, a Secretaria de Defesa Social ameaçar o Diógenes Braga, porque ele ia vender e ia começar a vender. E cumprir uma ordem vinda do STJD, que é o sistema superior, né? Realmente, eu não sei o que a gente vai, onde a gente vai chegar. Enfim, Náutico Esporte hoje, 5h30, 5h30, 17h30, um grande jogo, um clássico. Dos dois times, vem mais forte do que o último clássico que teve pelo Campeonato Pernambucano há semanas atrás. O esporte mais alinhado, o esporte um pouco mais pronto, mais preparado. O Náutico com confiança. O Náutico que derrubou a sensação do Campeonato Paulista na Copa do Brasil, que foi o São Bernardo. Não dá pra vulgar favoritos, mas dá pra gente ter uma expectativa de um grande jogo, um grande clássico. O segundo clássico dos clássicos do ano, vamos ver se a gente vai ter mais daqui pra frente em fases finais. Mas, pra terminar esse primeiro semestre de um grande jogo, porque sábado que vem, dia 11, e o outro sábado, 18, tem dois grandes jogos também aqui em Pernambuco. Um pelo Campeonato Pernambucano e outro pela Copa do Nordeste Esporte e Santa Cruz. Os dois clássicos das multidões em sequência, tá bom? Então, hoje, o Náutico deve repetir sua equipe, que foi e classificou-se lá no ABC Paulista contra o São Bernardo no estádio 1º de maio. Classificou 1x0, gol de Denilson após o cruzamento de Souza. E o esporte do clube do Recife deve ir, obviamente, com o que tem de melhor. Vagnelov na frente, o Renan Sangri, que eles podem chutar a Náutico que é gol, pelo amor de Deus. Mas, deve ir com o Eduardo, o Rafael Thierry voltando que foi, poupado, Sabino. Igor Carius, a gente pode ter a volta do Fabinho e Pedro Martins. Pode sobrar para o Fabinho, tá? Pode sobrar para o Fabinho. Enfim, Jorginho, Labandeira, o Edinho. O Edinho entrou bem, tá recuperado, eu entraria com o Edinho. Do outro lado, Luciano Juba, que deve estar fazendo seus últimos jogos para o começo do esporte. Pelo menos isso que aparenta. E na frente, Vagnelov, a espera também no banco de reservas, Gabriel Santos, Labandeira, o Edinho. Porque um dos dois vai titular em um, vai estar no banco. O próprio Juan Xavier, o Fábio Matheus, que não deve ser titular hoje. Eu iria com ele titular, tá? Porque o que o menino está fazendo é pacas, é brincadeira o que ele está fazendo. E aí, poupar é Pedro e Fabinho. Para tirar o Fábio, que jogou muito, que está jogando regularmente bem. Que é um monstro, quando está com a bola no pé, num desafogo também, num passe. Não sei se vale a pena, mas é o Ederson Moreira, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Enfim, qualquer novidade sobre o Clássico, sobre a torcida, sobre o ingresso, a gente volta aqui rápido. Tá certo? Um videozinho, agora fica ligado, porque a gente vai voltar. Durante o dia a gente vai voltar para trazer mais informações para vocês, tá? Até agora a gente não tem nenhuma novidade, mas a gente deve ter no decorrer do dia. Claro que, óbvio que vai ter, tá bom? Cheira no coração, deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha, faz o que tu quiser. Tamo junto sempre e tu sabe disso. Valeu!